Estamos dando abertura ao mais um Pó de Cachaça. Hoje com a dona Onça para ser entrevistada. Eu estou fora. Pessoal, estamos aqui com mais um Pó de Cachaça. Pó de Cachaça. Pó de Cachaça? Pode. Está aqui a dupla. Está aqui a dupla. E hoje nós vamos entrevistar a dona Onça. Ei, então se eu sou a dona Onça eu vou embora. Não, fica aqui. Vai tentar o quê? Não. Diz que eu sou a dona Onça. A gente vai entrevistar, entrevistar. Entrevistar. Entrevistar a dona Onça. Eu não sou a dona Onça. A dona Elza. Não sou a dona Onça. Está. Olha as canelas do velho. Está olhando. Bom, o que que é? Você pôs isso aí agora para quê? A gente vai começar a nossa entrevista, vô. A gente vai entrevistar a dona Elza. Fala da nossa entrevista. Ah, vai entrevistar ela? É. Então vai entrevista. Vamos lá. Que eu estou aqui para cobrir o despejo. Para ajudar a mentir. Para ajudar a mentir. A dona Elza é a nossa primeira convidada do programa. Coitada da... Coitada da dona Elza. Vô, pode fazer as perguntas para a dona Elza. Para ela? É. Pode fazer. O que que você acha do avô Anésio? Está famoso? Está famoso? Está famoso? Olha para mim. Do falecido. Do falecido Anésio. O que? A pipa do vovô não sobe mais? É isso? Aquele outro falecido? Então, do falecido Anésio. Do falecido Anésio, que eu sei que tem o Anésio Bono, tem o Anésio, o sobrinho desse Anésio Bono. Não, sobrinho não, filho. Ele tem a cara de porco. Cuidado com o que vocês vão falar, que não é tal vivo, viu? Tem gente vendo lá, entendeu? Então, mas ele é um porco. Fica falando a vida dos outros aí, que eu sei que vocês gostam de uma fofoca. Estou falando. Ainda mais você. Não, eu sei que você gosta de uma fofoca violenta. Ah, é? Estou brincando, estou brincando. Estou brincando, cara. Eu estou zoando, vó. Para. Vovô, faz uma pergunta para a vó aqui. Fazer uma pergunta de novo. Ela é nossa convidada especial. A gente vai entrevistar ela. Que chique. Que chique. Faz uma pergunta para ela. Aí eu não tenho que perguntar nada. O que que é? Nada, nada. Inventa você aí, então. Você não tem nenhuma pergunta? Você inventa aí, que aí eu pergunto para ela. Olha, que vento. Ó, você não quer saber nada dela? Nada, nada, nada? Não. Nada? Olha, não quer saber nada. Mas eu quero. Eu tenho uma pergunta especial aqui da casa. Ai, meu Deus. Vovô. Que bobagem, você vai escrever? Desculpa só. Ai, meu Deus do céu. É, você só abre a boca para o destino. Vovô. É. Tá bom na cara já. Tá bom na cara já. Ai, meu Deus do céu. É bom você nem fazer. Já estou teima ali não. A Marina, que ela ainda paga esse papel lá, viu? Aí eu vou tirar o dinheiro do remédio que eu tenho lá. Do remédio para comprar. E aí nós levam, nós compram. Nós já vamos em Aracola, nós compram. Ô, nós estamos numa entrevista ao vivo. Não vai ficar falando de conta para pagar agora, né, meu? Não, não é conta. É a conta normal. Tá ao vivo. Tem o posto da casa. Eu sei. A água, a luz para pagar. Isso aí, bem antes de vencer, nós já pagamos. Não, tá bom. Beleza. Mas vamos focar no nosso trabalho, que é o pó de cachaça. O pó de cachaça começou. Pó de cachaça. É, o pó de cachaça. É nós dois. É bom. E a dupla do pó de cachaça está aqui. Eu e você. E nós vai entrevistar a dona Elza. Fala para a senhora que quer entrar no terno. Você quer entrar para o pó de cachaça? Eu não, no pó de cachaça. Não, não precisa gostar de cachaça. Precisa ser participante do pó de cachaça. Aí vai ser eu, seu e o vô. Olha, o vô está fazendo um convite especial, hein? E aí, vó, vai entrar no pó de cachaça ou não? Não. Por quê? Não pode cachaça. Mas então, eu e você, você não pode cachaça. Você e eu. E ela é o pó de subaco de cobra. Mas subaco de cobra tem pó? Eu não sei se o áudio está bom para vocês escutarem. Isso é um milenio. Vamos esquecer, o vô está dando trabalho. Vamos pensar na pergunta. Como é que você entortou o dedo do vô? Eu não fui, eu fui. Deu a artrose nele. Você acha que eu ia me entortar o dedo nele? Você sabe do que eu estou falando. Caiu. Você sabe que o dedo dele entortou assim por causa da artrose, da artrite, sei lá o que. Meu dedo também está tudo entortado. Então, foi ele que entortou. É. Isso é para o vestido, menino. Ó. Vamos... Vamos começar a entender que é o seguinte. A avó é o carcanhar de chumbo, pé de frigideira. Ela... Ela quer saber quem é? Quem é? Quem é o pé de chumbo, carcanhar de frigideira. Isso aí, qualquer pessoa, pode ser o pé de chumbo, carcanhar de frigideira. É só não fazer a coisa certa. Só. Quem não faz a coisa certa, é pé de chumbo, carcanhar de frigideira. Isso é da cabecinha dele. Vovô, macaca é 17. Macaca é 17. E porco? E é porco é 18. É isso aí, garoto. Jogador de bicho há muito tempo. Então, vamos pire d'água. Então, esse é macaco e esse é o porco. Touro é 21. Touro é 21. Você é o touro. Eu não, eu sou o leão. Você é leão. Você é o touro. Eu sou o leão. Leão? Quem que falou que você é o leão? Eu sou o leão. Eu sou leonina. Ah, é leonina? E ele é virgem. Qual que é seu signo? Qual que é seu signo? E o seu, Caio? Qual que é o seu signo? De capivora. Oh, pai querido. O signo. Perfeitamente. É virgem. O sírvio. O sírvio. O quê? O sírvio. O sírvio. Então, esse daí já é outro. Quem é? É do porco do mato. Não. Qual que é o signo dele? Virgem. Você é virgem? Eu sou do subaco de cobra. Qual é o subaco de cobra? Não. O vó, e você é leonina? Ó, agora o pessoal que tinha perguntado aí os signos do vô e da vó. A vó é leonina e o vô é virgem. Olha que combinação perfeita. E você, Caio? Você é 29 de março. O que que é? 29 de março, vó. É um... Onde você já comprou esse sapato aí? Eu comprei pela internet. Tá curioso com o seu sapato. Mas ontem ele já falou que não veio. Mas onde veio? Do Mercado Livre. Vou fazer propaganda do Mercado Livre aqui. Ó, dá o seu aqui. Pera aí, rapidinho. Não, não, não. Pessoal. Não. Ó. Não, Caio, não. Vou fazer um apelo aí ao canal. Não, Caio. Dá aqui. Dá aqui isso aí. Pera aí. Dá aqui isso aí, que eu não quero nada de ninguém. Ó. Dá aqui. Tá parecendo a boca do Chaves, olha. Olha o sapatão do vô, gente. Eu já cansei de falar pra ele, pra não ir com quem é outro. Pelo amor de Deus. Ele não quer. Sapatão bico de ferro, que tá parecendo a boca do Chaves. Parece um sapo falando. Ó, gente. Vamos mandar um sapato pro senhor Anés aí. Aí. Não dá nada, não. Não. Não, Tua senhora. Essa. Olha. Marcelo. Pera aí. O tanquinho tá ligado. Fica aqui. O tanquinho tá ligado. Não, deixa ligado. Eu sou filho de cego? Não. Não, eu sei que não, amor. Eu sei que não. Eu sei que não. Olha, aqui não dá pra vocês ver a canela dele. Olha. Olha, o que tá roxo aqui? Olha. Isso é um beliscão de defunto. A meia até na canela, meu Deus do céu. Que coisa feia. É, meia pro frio. Pessoal, então é um apelo aí, cara. Vamos comprar uma bota pro seu Anés aí. Claro, claro. Claro de falar isso. Meus seguidores, eles gostam de dar presente pra vocês. Eles ficam bravos. Ah, mas eles gostam de dar presente pra vocês. Não é assim. Tá roxa a perna dele, né? É. O que que você fez na perna aí que tá roxo? Não sei. Começou a manchar. Parece chupada. Será que não foi a dona Elza? Ah, meu Deus do céu. Fica aí, fica. Olha quieto aqui. Olha só. Parece marca de beijo. Meu Deus do céu. Não é nada. Aquilo ali é beijo de defunto. É beijo de defunto. Eu, hein. Tô fora, meu. É defunto. Ele vem de noite e beija a gente aí. Fica tudo roxo. Que amor. Acorda aí, meu. Você tá trabalhando no seu podcast. É o pó de cachaça. Deixa ela desligar o tanquinho. Não, fica aqui. Não, deixa ela desligar o tanquinho. Que isso, meu. Tem que ir aqui, pô. Vovó, olha aqui. Hoje a gente vai fritar a coxinha. Deus quiser. É? Ai, que delícia. Hoje a mulher vai botar duas coxinhas pra fritar. Que hora começa o negócio? Tá oito da noite? É, isso aí. A criançada que manda. A criançada que manda? É, a Natália e o Gabriel vai chegar umas oito horas. Então, vai pra sete e meia eu começo. Vovó, nós temos que ir no médico hoje, viu? Que hora que vai? Mas nós não vamos sair daqui às duas horas? É. Tá bom? E depois lá, na hora que nós sair de lá, nós passa na farmácia. Lá, na algaria de São Paulo, para encontrar um livro de remédio. Tá bom? Um pouco, um outro dia mesmo. Mas eu perguntei a outra. Ai, meu Deus do céu. Mas que coisa. Mas não acabou o outro? Não, relaxa. Tem um monte. Pessoal, então esse é mais um pó de cachaça. Eu vou largar o dinheiro lá. A Marina quer ela ir lá pagar o imposto. Ai, tá muito sol. Tá muito vento. Não, peraí, tem que despedir os convidados lá. Tchau pra vocês. Não, peraí, peraí, tem que despedir os... Eu vou despedir. Tchau pra todo mundo. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todo mundo. Ó, vovô. Vamos finalizar, então, o programa de hoje? O que que é pra fazer? Vamos finalizar o programa. Tchau, mas o que que é pra fazer? Dá tchau pro pó de cachaça. Tchau pó de cachaça. Eu sei que é um pó de cachaça. Vai lá. Aí. Vamos finalizar as nossas... Brincadeira. Audiência? Brincadeira. Com o pó de cachaça. Brincadeira. É isso aí. Pó de cachaça. O podcast da... Pó de cachaça e subaco de cobra. Pó de cachaça. O podcast da internet. É isso aí, galera. Mais um episódio pra vocês. Com a participação da nossa primeira entrevistada. A dona onça. Vai apertar, hein? Vai apertar, hein? Todo mundo na internet chama você de dona onça. Ah, é? Não vou mais falar com ninguém da internet. Ai, não fica assim não, bebê. Não, não. Esse sol aqui tá muito ruim na minha cabeça. Fechou? Fechou. Fechou. É isso aí, pessoal. Mais um pó de cachaça. Valeu, pessoal. Nossa primeira entrevistada. Dona Elza junto com o Sr. Hanese. Ai, que legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.